MÚSICA 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 Vai te puxar para a bola, vai te puxar para a bola. 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 Passa o braço na cabeça! Passa o braço na cabeça! Um cor na barriga! Braço na cabeça! Fora o braço! Braço na cabeça! Joelho na barriga! Joelho na barriga! Ode! Vamos! 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 Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai!